Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Diretores, ainda Diretores dos diferentes meios de comunicação social aqui presentes, e as Sras. e os Srs. Deputados. E começo, como é evidente, por dar os parabéns a todo o trabalho desenvolvido ao longo destes tempos, porque acaba por ser o produto daquilo que se notou hoje bem aqui nas vossas apresentações, produto dessa paixão e desse orgulho pelo trabalho desenvolvido e pelas pessoas que têm ao cargo, e, portanto, daí só poderia resultar um bom trabalho, e daí os parabéns por todo o esforço, mas também pelos resultados que têm conseguido. O PSD acompanha com muita preocupação a situação difícil que a Global Media Group está a passar, preocupação pelos jornalistas, pelos jornalistas que estão na iminécia de serem despedidos, assim como também pelos jornalistas que ficam nas redações, que veem o seu trabalho, além de redobrado, provavelmente não conseguirão corresponder àquilo que seria os seus desejos. A preocupação do PSD deve-se a eles e também ao facto de percebermos e todos sabermos que este direito, que este serviço público que este grupo presta, como todas as outras empresas de comunicação social, é um direito constitucional, o direito de ser informado e de informar, e que põe em causa ou pode pôr em causa quando não existe a própria democracia. E, portanto, só com um trabalho de qualidade nós conseguimos manter a qualidade da nossa democracia e estar a denegrir como meios de comunicação social, sobretudo com esta importância e com esta profundidade que têm na sociedade portuguesa é, sem dúvida alguma, de profunda preocupação. Os despedimentos fazem-nos, por isso, enfim, criar algumas apreensões, sobretudo porque sem boas condições de trabalho também não conseguimos ter uma qualidade da informação e é, particularmente, na minha pessoa, preocupante aquilo que veio a público há poucos dias atrás, como a suspensão de todas as prestações de serviço no JN, que, sobretudo para quem tem noção do que é o interior do país e de quem tem noção da quantidade de conselhos, conforme o relatório já demonstrou, que não tem em qualquer meio nem órgão de comunicação social registado. Penso que os últimos números eram 67 conselhos sem qualquer órgão de comunicação social registado. Preocupa-nos, como é evidente, como é que todo o país conseguirá ter voz quando as próprias estruturas nacionais não vão ter possibilidade de fazer eco do que se passa em todo o território. O nosso país está, efetivamente, dividido, no mínimo, em duas grandes partes e uma está a ser completamente silenciada pela falta de representação, já era alguma representação política, muito mais se os órgãos de comunicação social também passarem a estar calados. E, portanto, obviamente que nos preocupa profundamente toda esta realidade. O que nos surpreende depois é que, realmente, o grupo Global Media, pelo que vem na comunicação social, foi adquirido por este fundo e, segundo os próprios acionistas, como Marco Galinha, Kevin Ho, José Pedro Soeiro e Mendes Ferreira, garantem, e vou passar a citar, garantem que irão recorrer destes direitos constitucionais. Eles, segundo os mesmos, esta transação e esta venda das participações decorreu com todo o respeito de todas as regras de confiança e boa governança normalmente exigidas nesta tipologia. Ou seja, resumindo, o fundo foi informado de todas as circunstâncias e de qual era a situação do grupo. E, portanto, a questão é, mas se entendem e entenderiam que a situação financeira não era adequada, porque a aquisição, uma vez que foi há meia dúzia de meses e, portanto, a situação não era nova, o que é surpreendente, considerando que parece que foram surpreendidos, este fundo parece que foi surpreendido pelas circunstâncias e dificuldades financeiras, o que ainda hoje aqui percebemos pelos senhores diretores que, afinal, não é uma circunstância financeira tão difícil, pelo menos, jornal a jornal, meio de comunicação a meio de comunicação. E, portanto, preocupa-nos esta situação de incumprimento. E, senhores diretores, tomaram posse há poucos meses, como alguns até também aqui referiram já, a admissão de vossas excelências decorreu, dadas as situações e as condições difíceis em que foram colocados, uma vez que viram os colegas na iminência de serem despedidos e do trabalho de estar em causa. Vou, então, passar já às perguntas. Acreditamos, por isso, que quando aceitaram o cargo de direção, não saberiam que este seria o plano do grupo. E, portanto, as nossas questões são as seguintes. Qual foi a estratégia que o grupo, ou o projeto que o grupo apresentou aos senhores diretores quando vos foi dirigido o convite para continuarem ou para integrarem as direções? Sentem-se atualmente enganados por esta administração? Cremem que a sustentabilidade financeira é o único objetivo do World Opportunity Fund para a empresa? Não haverão outros objetivos? E, no fundo, em que acreditavam quando surgiu este convite para assumir as direções? Muito obrigada pela tolerância, Sra. Presidente. Obrigada. 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 Obrigado.